Mais velha de Dona Maria. Irmã do Padre. Querida Maria Soares da Costa, Maria Corrêa, ou simplesmente vovô, nos reunimos esta noite para celebrar o centenário do seu nascimento. Queremos mais uma vez agradecer a Deus por ter nos dado a graça de ter aqui dentro de nós. Foste muito abençoada, pois não foi estimulado com a Sagrada Maria, uma mulher muito marcante. Sabe que desde a sua partida não foste esquecida. Seus ensinamentos estão presentes entre nós e tentamos passá-los para os que nunca viveram contigo. Querida vovô, parece que foi ontem. Mas já se passaram quase nove anos que a senhora nos deixou. Foi um sábado de madrugada. Após exaltar o texto com a fia vorete, fechou os olhos serenamente e partiu. Ficamos ótimos de mãe, avó, bisavó, tataravó, sobra, devota, amiga e vizinha. Muitos vieram de solidariedade até conosco. Ao mesmo tempo que ficamos tristes, também estávamos conformados. Mas sabíamos que a sua missão tinha sido cumprida. Estavas vindo em direção ao pai e seria uma terrorosa intercessora nossa. Hoje, quero lhe contar os acontecimentos mais importantes dos últimos nove anos. Os mais velhos, seus filhos, estão cada vez mais maturos e às vezes bem-lhes lindas e teimosos. Lembram quem? Tio Manu ainda gosta dos cabelos grandes e dos gatos e hoje está toda animada em sua linhagem. Todos na sua casa estão muito bem. Roberto e Rio já tem formado família. tia Joete não deixa de virar uma fomeca depois do almoço. É a única que tem marido, Olivia, que se revelou um grande companheiro. Tia Luzia esteve doente e nos deu muita preocupação. E fizemos muitas orações, mas ficou boa e agora mora com Edna e é muito bem cuidada. Edna continua participando e digo, até mais envolvida aos movimentos católicos, elenistas da Eucaristia. Edna já é avô, casou de novo e foi até a Sué, para a Suíça, imagina? Tia Zé, como sempre, com a carrancheira, além dos filhos, dos netos e bisnetos. semelhante, parto de Alá com seus filhos e cuida de todos. A senhora precisa ver como é eliminado a casa dela e como eles são unidos. César é irmão quase santo e muito trabalhador. Participa da igreja junto com Edna. Costinha quase se elegeu ganhador, mas da próxima vez chegará lá se for para a sua felicidade. Não se preocupe, auxiliadora, aparecida e a Yane estão todas bem, assim como Luciana, Clécia e Ana. Fé Santo continuou enrolando os cabelos e teve uma carrecaída. Tornou o olho, mas com a graça de Deus vai se libertar definitivamente. Os seus filhos estão muito bem amparados. Já tem sobrinha em Lico e batizou o condomínio com seu nome, Maria Soares da Costa. Tia do carro ficou para a sua casa e tudo muito bem de tudo. Sempre nos recebe como se fosse a senhora. com atenção e carinho. O pé de limão e o de Romã ainda estão lá no quintal e dão frutos lindos. Também só se apariçado porque no carro não se manou. É como se a senhora estivesse aqui. Segundo, já está na paizinha e é o único da família. Com o país e o Lúcio. Luiz esteve doente, fez um tratamento, deixou a bebida e está com a melhor qualidade de vida. Ele foi um homem bom, mas é muito impaciente com os filhos. Mamãe continuou na luta e agora faz o apostolado no Sagrado Coração de Jesus. Todos são os seus descendentes que repararam a sua paciência, o seu silêncio e a sua devoção. Uns estão envolvidos com a igreja e outros estão no mundo. Por isso pedimos a sua professão. Outros ainda deixaram a bebida, a morrer e o lago e outros são mais saudáveis. Alguns negros e bisnéticos já se formaram na faculdade. Outros ingressaram recentemente, pegando leite de pedras, orgulho de todos os homens. Alguns casaram, outros se separaram, outros fortaleceram o casório e outros continuam solteiros e até o paripol. Como eu, a paripol, a paripol, a paripol, a paripol, a paripol, nós todos vivemos a vida. A sua descendência está garantida, pois nasceu mais visléticos a paripol, como Santos Cristo da Negúcia, Arthur, e Jacinto Sobrinho, Vida Emanuel, de Caio, Maria Clara de Juliana e Letícia de Luciano, que apesar de ter nascido prematura, hoje é uma mensuada. Uma bisneta, Roberta, filha de Sérgio, e um patadão, partilham juntos logo depois da sua vida, como também Maria Clara e Marcelo. Sabemos que a senhora estava lá para receber e essa certeza nos comportou. Línica também se põe e deixou um grande vazio, pois ele é o mesmo entre nós. Sérgio sofreu grave acidente, mas graças a Deus se recuperou completamente. Só fez dois brindos, casou recente brinde e André validado os netinhos. André, o filho mais da de Luciana, também passou um momento bem difícil e mais uma vez recorrendo a senhora para interceder junto a Deus pela sua saúde. O resultado é um velho rapaz, cheio de saúde e vontade de viver. Depois, outra léga, Dariane, filha de Ariane, também ficou doente, mas graças a Deus recuperou a saúde. Ainda não perdemos o ato de dizer que vamos a casa de mamó ou a casa de mamãe. Lembrando sempre de alguma passagem sua, sempre demorada, como uma vez na equibala, quando tirou uma fotografia com amor e já seu sobrinho com uma carraça de cana na mão. A foto está exposta e que o Fernando não gostou, mandou virá-la, mas o pote permanece lá, ainda dando boas virá-la lembrando meio-dia. Ou quando a senhora sempre muito prestativa, vinha ter uma passagem no pau para ficar conosco nos primeiros dias de nascimento dos meus irmãos, como também fez com muitos outros negros, ou vinha apenas passar os dias conosco, era como se fossem suas férias. A lembrança mais forte que temos é a senhora sentada na rede rezando. Certa vez, ao chegar à sua casa, a senhora me levou até Nossa Senhora que esta menina tinha morado morando lá em Natal e teve que ela curasse a minha chaquica. Foi uma experiência muito gratificante. Quero se agradecer por nos ter ensinado a devoção à Nossa Senhora.